Olá amigos, muito bom dia, muito boa tarde aos nossos amigos aí que vão assistir o nosso trabalho e vocês que acompanham o nosso trabalho, tá certo pessoal? Hoje estou aqui na casa da dona Nair, né? Vim fazer aqui mais uma visita a nossa amiga, gente, porque fazia vários meses que eu não vim aqui, entendeu? Por quê? Porque eu estava esperando que aparecesse alguma doação para ela e a filha dela tinha falado para mim que ela precisava de uma cadeira de roda. Então ali a gente batalhando, procurando uma informação com os amigos, se tinha alguém que pudesse doar uma cadeira de roda e graças a Deus apareceu uma cadeira usada já, mas dá para quebrar o gaio. Bastante tempo aí para poder a nossa amiga, a dona Nair, vai usar a cadeira. No momento a gente não vai mostrar ela porque ela está deitada, a gente está dormindo. Mas a gente trouxe aqui a doação e a filha dela vai estar recebendo. E a gente, se daqui do decorrer do tempo, do vídeo que a gente está gravando e a conversa que a gente vai ter aqui, se ela acordar a gente vai mostrar ela para vocês, tá certo? Senão a gente vai só mostrar aqui as doações e a filha dela vai aqui dar uma palavra com a gente para que os nossos amigos conheçam aqui a dona Nair e a dona Dini, né? Que no caso é você a dona Dini, né? Não, o meu nome é Nair. Seu nome é Nair, isso. Então, pessoal, eu não tinha vindo aqui ainda porque para poder a gente chegar na casa da pessoa sem nada na mão é chato, né? Fica um pouco chato. Mas graças a Deus, Deus tem me preparado aqui uma condição e tem aí solucionado o problema. Dá para quebrar o gaio por vários dias, como se diz na linguagem popular, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado. E ela me recebeu aqui novamente na sua casa, eu esperava que ela não me recebe mais. Mas aí, gente, ela recebeu aqui com um coração cheio de alegria, tá certo? E a gente vai mostrar para vocês aqui, essa aqui é uma pequena abertura para que os nossos amigos vejam. E aí vou mostrar aqui a casinha dela por dentro, bem simples e bem humilde. para que vocês possam estar acompanhando o trabalho da gente, que a TV Ricardo, a Ação Solidária, é um trabalho de ajuda social para que a gente venha estar aí ajudando as pessoas. Tá bom, gente? Espero que vocês acompanhem o nosso trabalho, vejam os vídeos da gente com bastante atenção, com bastante carinho. E é isso aí, estamos aqui para ajudar e contamos com o apoio de vocês e com a ajuda de todos vocês. Tá certo, amigo? E vamos acompanhar aqui, que a gente vai conversar com ela aqui, beleza? E vamos que vamos! Olha só, amigos, aqui está a dona Nair, a filha da dona Dini, beleza, gente? Espero que vocês aí escutem um pouquinho da história dela aí, que ela vai relatar aqui para a gente. E também fazer um agradecimento, né, dona Nair, pelas ajudas que você tem recebido aqui, né? É. E hoje veio uma cadeira de roda para cá, não foi? Foi. Tem uma amiga minha aí, que eu entrei em contato com ela, convencei, e ela fez a doação da cadeira de roda, a nossa amiga Juliana, que também tem um depósito de reciclagem, trabalha com reciclagem, e estamos de conta ali do depósito ali no bairro onde eu moro, na Barra do Ceará. Tá certo? E a gente agradece aí pelo carinho, e espero que a senhora agradeça a ela, que ela vai assistir esse vídeo, pela doação da cadeira de roda aí, que ela fez para a senhora aí, para a sua mãe, tá bom? E aí, você tem alguma coisa a falar para os nossos amigos? Pode falar. Eu agradeço muito esse pessoal que está ajudando a minha mãe, essa cadeira de roda, essa pessoa que adorou essa cadeira de roda, e umas coisinhas, um leitinho, uma pomada. Eu agradeço muito. Muito mesmo. Aí eu espero que vocês ainda doam mais coisas, fraldas e outras coisas também. Aí no caso ela é para ser de fralda também, né? É, e a pessoa é de fralda, no nome de Jesus, é isso. E eu agradeço muito o meu amigo de coração, o Ricardo, que passou muito tempo sem andar aqui, Eu tenho que ter uns problemas dele para resolver, eu quero fazer e voltar ao nome de Jesus. A gente tem assim o trabalho, né? E o tempo é corrido demais, né? Eu agradeço muito a ele, eu espero que ele volte de novo, no nome de Jesus. Aí eu queria que vocês ajudassem a uma televisão, eu estou precisando para assistir a novela e tudo. Essas coisas, entendeu? Faz tempo que a senhora não tem uma televisão em casa, né? Faz tempo que eu não tenho uma televisão. Aí eu agradeço muito a vocês, vocês me ajudarem, entendeu? Eu não posso trabalhar com o carro dela. Aí você cuida dela direto. Eu cuido dela direto, eu não posso trabalhar mais, entendeu? Olha só, meus amigos, aqui a casa é bem simples, né? Da outra vez que eu tinha vindo aqui, não tinha um piso, né, dona Ilha? Não tinha um piso, é. Aí agora tem um piso, né, que foi feito aqui. Não tinha um piso, foi feito agora. Graças a Deus, né? A pessoa veio, fez o piso para a senhora. Uma pessoa veio, é. Eu pedi uma ajuda, graças a Deus. E aí nessas sacolas aí, tem o que aí? Tem um leite. Pode mostrar aí para a gente, a gente vê aqui. A pessoa que fez a doação dessas coisas, a pessoa é voluntária, ela não quer se identificar, entendeu? Eu estou culpada aí, eu estou no vídeo, depois eu posso ir. É, eu estou culpada, eu faço na ajuda aqui. É uma amiga que chegou aqui chamando, mas estamos aqui resolvendo aqui já. Uma sexta. Uma sexta, né? É. E o que a senhora diz para essas pessoas aí que ajudam? Eu agradeço de coração muito que Deus dê a saúde dessas pessoas e eu espero que eles me ajudam mais. Eu preciso mais de... No momento a senhora precisa de que mais? De mais assim, em relação ao problema de saúde dela, fralda? O que que mais? Fralda, fruta para ela, goiaba, acerola, essas coisas para fazer vitamina para ela, essas coisas, entendeu? Entendi. Mais leite, porque ela toma leite, mingau, mucilão, tudo, entendeu? E para mim também me alimentar. É, com certeza. Eu tenho frango também para ela, macarrão, arroz, feijão, essas coisas para me alimentar. Bolacha, café, açúcar. Daí hoje eu não tomei café, porque não tinha no rumo de para você. Mas aí nessa cestazinha veio um cafezinho aí para a senhora? Para a senhora fazer hoje. Confira aí direitinho para a gente ver. Dá para ajudar aí, não dá essa cesta? Dá para ajudar. Veja, não, café não. Está aqui no meio aí, essa parte vermelha aqui. Essa? Bota ela aqui em cima aqui para a gente ver direitinho. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano aqui é café, se eu não me engano. Eu posso abrir? Pode, é sua. Pode abrir, fica à vontade, é sua. É, café aqui. É, o açúcar. Pois eu agradeço muito. Não merendei nada hoje, não comi nada. Pois agora a senhora vai merendar aí, entendeu? Vai fazer um cafezinho. Eu era forte e tudo, trabalho e tudo. Olha como é que está meu corpo. De cuidar dela e tudo. Só Jesus para me dar força e falar assim, cuidar da minha mãe. Aí eu espero que vocês me ajudem a mais coisas, entendeu? Eu estou precisando de uma cama de casal, porque eu ganhei um colchão de casal. Estou precisando de uma cama de casal. Pode ser velha para mim, coisar, com grau de tudo, entendeu? Entendi. E uma televisão e outras coisas. E a dona Dini está deitada, está dormindo ela. A gente pode mostrar ela. Pode mostrar. Vamos aqui mostrar ela, tá bom? Vamos lá. Vamos acompanhar ela aqui, pessoal? Acordou? Acordou, aberto. Olha gente, a gente vai entrar aqui no quarto que a nossa amiga aqui autorizou, tá bom? E lembrando que aqui ela disse que ganhou um colchão. E no caso falta só a cama mesmo, né? As madeiras para poder colocar em cima. Tá certo, gente? Eu vou mostrar ela aqui para vocês. A nossa amiga dona Dini. Que aqui está aqui, ó. Eu acho que ela lembra de mim da outra vez que eu vim para cá. Acho que ela lembra de mim. Aqui é o quartinho dela. E essa é a situação, gente. Aqui que vocês estão vendo aqui. Tá sem fralda, tá mijando direto. Não coisa. Tem coisa lá, vai trocar direto. Tá sem fralda, né? Tá aí, ó. Tudo bem com a senhora? A senhora tá bem? Aí, entendeu o que eu falei. Tá tudo legal? Lembra de mim? Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Demorei a chegar aqui, não foi? Mas tô aqui, eu vim lhe ver. Tá certo? Bichinha, né? Olha, gente. É um amor de pessoa, pessoal. Tá certo? Quando a gente chega a essa idade aí, ó. É, feliz é o que chega aí a essa idade, né? Na forma como ela tá hoje. E não sei nem o que falar, pessoal. Aí pra vocês aí, entendeu? Que ela escuta a gente, mas ela não fala, né? É. Ela não tá falando o momento. Não tá falando, não tá andando ainda. Não tá andando ainda. É, eu tenho que botar ela pra dar banho nela. Na cadeira de banho, entendeu? Entendi. Aí não tem uma cadeira de roda, agora apareceu pra me passear com ela, dar um banho de solo. Então, gente, é por isso que precisa de um colchão, que é pra poder botar ela, pra ficar melhor. Porque a pessoa que tá em certa idade, gente, avançada já nessa situação, precisa de uma cama, né? Pra poder ficar bem à vontade. O que você puder me ajudar no negócio de imóvel, eu tô precisando de uma cadeira, uma cama de casal, um guarda-roupa pra botar as coisas, der umas roupas, que ainda tem umas coisinhas aí pra botar. O que você já doar, tá bom, de coração. Porque tá chegando Natão Novo aí, vocês querem trocar de imóvel, e os velhos podem mandar, e mandar pro Ricardo, meu amigo, que eu aceito, de coração. Tudo bem. Tá vendo aí, pessoal? Tá pedindo ajuda aí, os nossos amigos. O liquidificador também eu tô precisando também, porque... Você não tem liquidificador, né? Você utiliza o liquidificador da vizinha aqui, ela empresta pra você, mas eles, pessoal, que são legais, lhe tratam bem? Mais ou menos, né, meu amigo? Mais ou menos, né? É, aí eu não gosto de pedir a ninguém, tem que ser o meu suor, não vou mentir. Então, gente, essa é a situação aqui, entendeu? Espero que alguém que tenha assistido o nosso vídeo aí, se comova aí com a situação, pessoal, é que eu sozinho, gente, eu não posso ajudar, entendeu? Ela sabe, né? Pode ser pequena, mas... A gente trouxe aqui uma cadeira de roda, né, que é pra ela andar, tá aqui a cadeira de roda, que foi doada aqui por uma amiga. E essas pequenas coisas aqui... E essas cadeiras tudo coisadas, eu preciso das cadeiras também, todas quebradas. No caso, essa pomada aqui, abre aí pra gente ver aqui, pra que serve essa pomada? Explica pro pessoal, pra que o pessoal fica sabendo. Essa pomada que eu pedi, meu amigo aqui, a pessoa que a doou, pra assadura dela. É pra assadura, né, pra você passar nela, né? Pra pacote de fralda, ela não se deu com os pacotes de fralda, aí ficou toda assada. Ah, tá certo. Ela pode se dar com aquela fralda que você trouxe, aquela, entendeu? Aí eu não tô usando mais fralda nela, e ela tá sem fralda. Vamos ver se ela dá um tchauzinho pra gente aqui. Vamos ver se ela consegue aqui dar um tchauzinho pra nós aqui. Dê com a mão pra gente, faça assim. Dá tchau, mamãe. Dá um tchauzinho, olha a bichinha sorrindo, pessoal. Dá um tchauzinho pra nós. Dá tchau. Tchau. Tá vendo, gente? Pessoal, espero que vocês comentem alguma coisa, vocês deixem um comentário pra gente. Eu não vou nem falar, certo, gente? Eu não vou nem falar que eu tô engasgado aqui, eu não consigo nem falar. Por eu ver uma pessoa numa situação dessa e... É como eu sempre digo, né? Tanta gente com tanta coisa, pessoal. Não sei, não sei, gente. Eu não vou mais nem falar com vocês mais. Pra vocês, o que eu tô sentindo aqui. Entendeu? Espero que... Alguém possa deixar no comentário aí pra gente aí. E desabafe aí pra nós aí, tá bom? Que a gente vai tá ouvindo vocês aí. Respondendo vocês, quer dizer. Olha aí, ela pegou a pomada aí, ó. Ela já sabe pra que serve essa pomada. Né? Ela escuta a gente falar, pessoal. Entendeu? Ela entende a gente falando. Mas, infelizmente, a bichinha não fala. E é isso, gente. E é isso. Não sei o que eu posso fazer, entendeu? Aqui está a filha dela. Que cuida dela, tá aí, ó. E... Espero que a gente possa tá junto, pessoal. Contando com o apoio de vocês. Que a gente possa abraçar essa causa junto aí. Tá aí a filha dela aqui, ó. É... Que todo dia tá aqui acompanhando ela. E que... Às vezes... O sofrimento é tão grande. Que às vezes a gente fica pedindo a Deus. Pra que Deus possa tomar uma solução. E resolver essa causa. Né, minha amiga? E o que é que você tem a dizer pro pessoal aí? Nesse momento, agora. Eu espero que vocês me ajudem. Que eu preciso muito em que ajudem. Todas as coisas que eu pedi. Significador, fralda, alimento. Pra me alimentar tudo. De coração. Tá certo. Tá chegando o final do ano. Uma cama de casal. Um guarda-roupazinho. Pra o pãozinho dela. O que tiver a doar. Mandar pro meu amigo Ricardo. Eu peço muito... A ajuda de vocês. E uma televisãozinha pra ela... Pra ela... Assistir. Tá certo. A gente vai... A gente vai procurar ver o que a gente pode fazer. Tá bom? E... Espero que você... Tá bom? Deu um tchauzinho pra câmera assim, pro pessoal? Deu um tchauzinho? Ver se ela... Oh, bichinha. Olha, gente. Dando um tchau pra vocês aí, pessoal. Deu um tchau aí pro pessoal. E fralda também, gente. Muita fralda. Tá certo. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Eu agradeço a você, Ricardo. Um bom dia. Saúde de todos. Sua esposa, seus filhos e tudo. E outras pessoas que eu agradeço também. De coração. Tá bom. Muito obrigado. Me ajude, é. Muito obrigado pelo carinho. Tudo, goiaba, tudo. E é isso aí, gente. E vocês acompanham a gente. Deixem um comentário pra nós, tá bom? Que a gente vai estar encerrando aqui. Esse nosso trabalho, tá bom? Eu só te avisar pra pessoa, pra adorar qualquer coisa. Tá certo. Obrigadão, obrigadão. O fogão também eu tô precisando. Meu fogão só pega uma boca. Eu tô precisando de um fogão pra pegar as bocas tudinho. Meu fogão é velho. Das antigas, eu tô precisando de um fogão também pra fazer as coisas delas. Só pega uma boca. Eu espero que você adora um fogão de segunda mão também. Tá bom. Eu preciso, gente, também. E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês acompanhem. Tá ok? Deixa um comentário pra gente. Se inscreva e deixa o like, tá bom? E vamos que vamos. É isso aí, meus amigos. É como eu mostrei pra vocês, né? A história aqui dessa senhora. E espero que cada um, gente... É como eu disse, eu fiquei um pouco engasgado. Eu não sabia nem o que falar. Entendeu? Ali, eu vi na situação dela ali. A filha dela chorou aqui com a gente. E espero que alguém aí dos nossos amigos que estiver assistindo esse vídeo aí... Se solidarize com a situação. Tá bom, pessoal? Quero agradecer imensamente pelo carinho de todos vocês. Mais um trabalho aqui realizado com sucesso. Mais uma família a gente mostrando pra vocês. Espero que vocês curtam os nossos vídeos bastante. Compartilhem nas redes sociais. E você aí que está assistindo a gente. Se puder ajudar. A gente te aguarda aí pra que você entre em contato comigo aí pelo meu WhatsApp. Ou então você manda uma mensagem aí pra gente aí. Tá bom? Pra que a gente possa estar atendendo você, meu amigo. Tá certo? TV Ricarda são solidárias junto com você. E ajudando aquelas famílias carentes. Tá bom, gente? Se sinta abraçado aí. Receba o nosso carinho e o nosso abraço. Se inscreva no canal. Deixe um comentário pra gente. O que você achou desse vídeo. Se você gostou, dá bastante like nesse vídeo. E ajude. Contamos com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua participação. Tá bom? Muito obrigado. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E até mais. Ficam todos com Deus.